Ah, viva Santo Antônio! Viva! Ah, meu Santo Antônio! Ah, meu Santo Antônio! Ah, meu Santo Antônio! Viva Lira! Viva! Salve a coroa da Lira! Salve! Salve a força, o Exé da Lira! E salve o povo da Lira! Saravá, o dia de hoje! Saravá! Saravá, dona da casa, Caboca, Jurema! Saravá, todo mano meu! Salve! Saravá, Santo Antônio! Saravá, Santo Antônio! Saravá! Saravá, Santo Antônio! 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 Corre, corre, cruze, lhe abra Onde é que cruza, lhe abra Pois corre, corre, cruze, lhe abra Onde é que cruza, 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 lhe abra Pois corre, corre, cruze, lhe abra Onde é que cruza, lhe abra Pois corre, corre, cruze, lhe abra Música 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 Música